Que cabelo bonito é aquele dali, menino? Vou já chamar ela Pra ela me dizer o segredo de ter um cabelão bonito daquele da Kulabu, então Ei! Vem aqui, Ingrid! Vem aqui! Ei, Ingrid, como é que faz pra ter um cabelão bonito desse daqui? Só lavando, cuidando Cuidando? Será que o meu fica bonito se eu cuidar, Ingrid? Ingrid, eu conto duas vezes, vai que a senhora lava seu cabelo Uma vez por mês Não é bom, não O que é que tu passa nele? Minha, eu só lavo Lavo? O que é que tá acontecendo aí, minha comadre? Ei, comadre Ei, comadre Uuuuuh, minha comadre do céu! Que cabelo lindo! Que cabelo lindo, minha comadre do céu! Eu nunca tinha visto na minha vida um cabelo mais lindo do que esse Bem aqui, minha comadre Hã? Hã? O que é, minha comadre? Hã? 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 É bonito também, hã? 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 Ingrid do céu! Agora, minha comadre do céu, um cabelo desse aqui Eu sei que dá trabalho pra ela cuidar, pra ficar bonito desse jeito Vem aí, ó! Ó, comadre do céu, comadre do céu, comadre do céu, comadre do céu, passa um peito fino Passa mais shampoo Aí, minha comadre, cisco, aí até barata, se brincar, barata, caranguejo, tem dentro do seu cabelo Eita, esse cabelo da Índia bonito E você, minha comadre, tá aqui olhando esse cabelo dela pra quê? É cheio de mel, comadre Não posso olhar, não Hã? É bonitão, comadre Hã? Bonito Tá bonito que eu sei, hein? Meu comadre, agora eu vou te contar, meu comadre, ó Se meu cabelo fosse cacheado desse jeito bem aqui, era bonito desse jeito bem aqui Quer dizer que o seu não é bonito porque não é cacheado? É Hum, hum Minha comadre do céu, seu cabelo tá pouquinho, pouquinho, você tá ficando careca Tá ficando careca, minha comadre, tá falhando Vem aqui, ó, tá falhando, vem aqui, ó Ei, tu não quer vender umas mechas desse cabelo, não? Aqui tem cabelo de mar, mulher Não quer não? Hum, hum Mas tem gente que tem as coisas de sobra e é ruim Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum Hum, hum Hum, hum Hum Hum, hum